1, 2, 3 Eu ouvi um passarinho Às 4 da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar o medo A sua amada chegou Às 4 da madrugada O passarinho cantou A lentejo terra rasa Toda coberta de pão As suas figas douradas Lembra alguém oração Eu ouvi um passarinho Às 4 da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar o medo A sua amada chorou Às 4 da madrugada O passarinho cantou Já há nossos passarinhos Já não me sento à lareira Já não vejo os meus copinhos Já não vou do pinho à feira Só não pego o meu cantar Por achar dentro de mim Não conseguem tirar Que o meu mundo é assim Bora, bora, bora Bora, bora A sua amada chorinho A sua amada chorou Pô-se a amada para o ovo E fui para a estrada Volta Procurar vida melhor Já corri o mundo inteiro Para trabalhar E para ganhar o meu pão Esqueço sempre quando mudo de lugar Só o meu pão Só o meu pão O meu pão É que não Agora quero ouvir quem é que é Já não ouço os passarinhos Já não me sento à lareira Já não vejo os meus copinhos Já não vou do pinho à feira Só não pego o meu cantar Por achar dentro de mim Não conseguem tirar Que o meu pão É assim Algum dia eu era Agora já não Mas tu és o ser Tu és o ser O melhor pão Já morreu um rato Lá na vidigueira Há pinho barato Há pinho barato Já não há piqueira Já não há piqueira Já não há piqueira E o sol barato Lá na vidigueira Lá na vidigueira Já morreu um rato Lá na vidigueira Já morreu um rato Lá na vidigueira Já não há piqueira Já não há piqueira Já não há piqueira E o sol barato Lá na vidigueira Lá na vidigueira Lá na vidigueira Já morreu um rato Se tivesses amores É tivesses amores Que te deu-lhe em contato Tinha casa cheia Tinha casa cheia Até aos girados Já morreu um rato Lá na vidigueira 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 Olha aí, estavam as alencionadas. Morreu o rato, mas ficaram as ratas, hein?